Enfim, olha o que começou a acontecer Eu vou variando ali as ferramentas Eu estou utilizando só nesse primeiro momento A maior ferramenta Vou tensionando, tensionando, tensionando Controlando o movimento E tem um momento de pare Stop Aqueço Nesse meio tempo que eu aqueci a primeira vez Levantei, levantei o amassado Fui levantando, levantando, levantando O calor já dissipou Então Eu aqueço novamente Ainda mais que Eu estou chegando no ponto crítico dele Estou colocando um pouquinho mais de pressão Então eu mantenho a lata sempre em uma temperatura diferente da normal dela Continuo colocando a pressão Mudei a ferramenta agora Só pelo movimento aqui Que eu estou fazendo Eu não estou utilizando mais a espátula de borracheiro Cara, isso Seu filho Ou se você não tem um filho Ele vai aprender na escolinha Associar Quadrado com quadrado Bolinha com bolinha Triângulo com triângulo É a mesma analogia aqui Ferramenta maior Ela serviu Para distensionar o amassado Reduzir a tensão Quando eu chego nesse ponto Que eu vejo que Ela não está funcionando mais Eu cambio Eu troco a ferramenta E começo a colocar a pressão Justamente no centro dele Eu começo a colocar a tensão Na linhazinha do amassado No meio No alvo Eu não fico tentando colocar Pressão a mais Num ponto que Não vai trazer O centro E sim Vai trazer uma extensão dele Isso aqui acontece com muitos iniciantes Eles insistem Em algo Que Funciona Funciona Porque de fato Vai levantar o amassado Só que eles não pensam Na etapa Que vem pela frente E estão Expandindo a lata Estão Quebrando a resistência dela Estão ultrapassando A resistência mesmo Estão fazendo com que Ela estique Estique Tchau 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 Obrigado.